E aí pessoal, eu sou a Bárbara Rosa e hoje eu trouxe a primeira resenha do canal. Então é óbvio que eu não tô acostumada a fazer, eu quero muito que vocês deixem sugestões aqui nos comentários e também avaliação mesmo. Não falam, ah Bárbara, faltou isso, eu gostei disso, enfim, pra eu ter uma noção e continuar trazendo aqui outros tipos pra vocês, inclusive perfumes masculinos. E hoje a gente vai fazer a resenha de um perfume lindo, glamuroso, sofisticado, é esse neném aqui, gente. 212 VIP Rosé Extra, é um flunker do 212 VIP Rosé. Mas os dois não tem nada a ver, viu? Não tentem achar a similaridade que não vai encontrar. A única coisa parecida é que os dois tem bebida alcoólica, mas nem a mesma é. Que o original é champanhe e nesse a gente tem o licor, que deixou ele muito mais encorpado, um lance mais chique até mesmo, assim, ficou mais mulherão, digamos. Então é o seguinte, o que que eu acho desse perfume? Primeiramente, ó, como o frasco funciona. Ele tem um imã aqui e o borrifador dele, perfeito. Gente, essa saída dele é espetacular. Ele vai, assim, ó, projetar pra todo canto, todo mundo vai sentir esse perfume. E essa projeção, ela vai durar entre 1 hora e meia e 2 horas, tranquilamente. Ele sai com, principalmente, eu sinto, cereja e lixia. Principalmente. É bem azedinho, bem gostoso, bem doce, fresco. Gente, é uma coisa, assim, maravilhosa. Eu adorei esse perfume, a saída dele. E aí, no caminhar, ele vai ficando um pouco mais diferente. Ele tem um leve atalcado. E o que dá isso nele é o lírio florentino. Então deixa, assim, levemente atalcado e fica sensacional na pele, gente. E ele segue por esse caminho doce, com a baunilha, a fava tonka e a amêndoa, que faz com que ele fique um perfume muito sensual, cremoso. É maravilhoso, realmente, gente. Então, como eu já disse, uma projeção aí de 1 hora e meia, 2 horas e uma fixação de 9 horas. E por aí vai. Principalmente na roupa. A roupa não tem condição, você vai ter que lavar mesmo, se você quiser, que o cheiro suma. Porque ele vai fixar muito, gente. Ele é muito gostoso, realmente. Recomendo pra ambientes mais noturnos. Pra um encontro, principalmente, porque ele é muito, muito, muito sedutor. Pra aquela mulher sedutora, decidida, que sabe o que quer. Então, gente, uma mulher chique, uma mulher glamourosa. Esse perfume remete a isso. Tudo nele remete a isso. Gente, que perfume maravilhoso. E edição limitada. Edição limitada, gente. Não tem como. Ele vai sair de linha. Essa é a tristeza. Porque olha o quanto que eu já usei. Como assim? Eu vou ter que economizar esse perfume. Porque, né? Ele vai sair de linha e não vai ter como eu ficar sempre comprando outro. Então, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem onde adquirir esse aqui. Gente, sério. Recomendo que vocês comprem. Pra quem sabe, um mínimo de perfumaria. Né? Quando o perfume sai de linha, ele, ó. Valoriza muito, 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 muito. Então, daqui uns anos, ele vai estar valendo uma fortuna, com certeza. Ainda mais delicioso do jeito que ele é. Então, essa foi minha resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like novamente. Se inscreva no canal. E um beijo. Até a próxima. E um beijo.